Fala, noventistas! Aqui é o Noji, e hoje vamos ver as perguntas mais esdrúxulas, mais infames que rolaram ao vivasso na TV. Tá frio, Renato? Não, tá quente. Tá frio, o Renato tá agasalhado. Bom, começando por essa reportagem que falava dos transtornos que a falta de água tava causando em Belfor Roxo, Baixada Fluminense. Só que ao entrevistar uma cabeleireira, o repórter fez questão de mandar essa aqui. Eu trabalho aqui no centro de Belfor Roxo, né, e a gente aqui precisa de água, né, pra trabalhar. Agora você desculpa a minha ignorância, nessa área de cabelos, assim, pra cortar cabelo, precisa de água pra quê? Pra molhar o cabelo, né? Pergunta idiota! Tolerância zero! Quando uma celebridade que tem fama de ser impaciente com os jornalistas é Madonna, né? Mas convenhamos que certas perguntas parecem que foram feitas por um adolescente de 13 anos de idade. Madonna, qual foi a melhor transa da sua vida? E calcinha, você costuma usar? Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz! Essa entrevista com o Paulo Henrique Amorim foi, assim, uma sucessão de perguntas absurdas. A sorte dele é que a Madonna tava de bom humor esse dia. Você se importaria de contar a sua última fantasia sexual? Sim, me importaria. Qual foi o melhor sexo que você já fez? O de ontem à noite. Você prefere homens mais velhos ou mais jovens que você? Não faz diferença. Sexo em grupo? Não gosto. Sexo com o mesmo sexo? Me interessa, às vezes. Sexo é sujo? Só se você não tomar banho depois? Homens com quem você gostaria de ter feito sexo? Meu Deus, o que eu não tenho o que fazer pra ganhar a vida? Eu acho que nem as perguntinhas de verdade ou desafio na escola tinha esse nível de avacalhação. E ultimamente você tem feito xixi no chuveiro? Fiz hoje. Você não faz? Abre o jogo, diz logo. Não vejo nenhuma vantagem. Você tem pé de atleta? Não. Então não precisa. É uma brincadeira o que nós estamos assistindo. E o Cleber Machado? Depois que ele caiu fora da Globo, meu amigo, ele anda passando por todo tipo de presepada. Incluindo ter que responder uma perguntinha pintoresca como essa. Ô Cleber, vamos ouvir o primeiro WhatsApp, a primeira pergunta de hoje. Vai lá. Fala, Cleberson Machado. Beleza? Queria saber se você já teve vontade de cagar no meio da transmissão. Valeu, aquele abraço. Tamo junto. Sinceramente. Que pergunta, hein? Desculpa. Não. Meu Deus, constrangimento. E o estúpido ainda mandou errado. O duro é a produção. Aliás, aproveitar pra reclamar. Olha a pauta que me dão. Escrita à mão. Não tem capacidade de imprimir o negócio. E outra abertura. Olha, quando vocês fizerem um mês de programa, caso aconteça, vocês me chamam pra festa. Então, a abertura do programa... Um mês vai ser um quarto. A abertura do programa é uma coruja voando. Entendi. Mas é o som de uma águia. Ou seja, o cara não se preocupou em fazer algo decente. Ei, você! Aqui é o West. Quem também passou por poucas e boas na sua vinda ao Brasil foi o Deston Bebe. Justin. 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 Deston Bebe! Nessa entrevista com a Eliana, ele já começou dizendo que não falaria de romances. Mas a apresentadora foi logo atacar a Eliana com a regrinha. Você é romântico? Eu sou um pouco romântico. Você é do tipo que gosta de ficar mandando torpedos, carinhosos? Eu acho que eu quero manter essa coisa para mim. Que surpresa você já fez por amor? Como eu disse antes, é só minha vida de amor. Eu não quero falar sobre isso. Eu acho que isso é algo que eu quero manter para mim. Eu não quero falar sobre isso. E me conta uma coisa. Visualmente, quando você vê uma mulher, você prefere uma alta ou uma baixa? Eu gosto de todas as mulheres. Esse moleque é safado, mano. Quem também mandou uma perguntinha mequetrefe no colo do Justin Bieber foi a Xuxa. Jurando que era aquelas colunistas da revista Capricho em 2002. Tinha aquele cabelinho que fazia com que todo mundo te imitasse. Eu vi vários meninos com aquele cabelinho que fazia assim toda hora e agora você cortou. Como é que vai ficar isso? Todo mundo que já estava com aquela mania. E agora? Como é que fica? Eu quero dizer, minha música fala por si mesmo. Então, você sabe, eu estou sobre minha música. Eu sei que a sua música fala. Eu não sei. Mas só porque eu vi que todo mundo estava assim. Claro, claro. Essa foi uma das razões. Porque todo mundo tinha o meu cabelo. Então, eu queria mudar porque eu não quero ser como todo mundo. Mas as apresentadoras não estão muito afirradas nas perguntas? Vamos tentar uma fã. Uma grande fã que teve uma chance única de fazer uma pergunta para o seu ídolo e mandou essa aqui. Como você faz para seguir as meninas no Twitter? Eu não gosto muito de escolher. É bastante aleatório. Eu só clico e sigo as pessoas. Eu não olho muito o perfil e essas coisas. É bem aleatório. Assim, que pergunta é essa? Como a gente sabe, a talentosíssima ginasta Laís Souza sofreu um trágico acidente na neve que a deixou tetraplégica. Não bastasse passar por tudo que ela teve que enfrentar, ela ainda teve que ouvir essa perguntinha infame do Luciano Huck. A volta ao Brasil. Você falou sobre uma tatuagem. Que tatuagem é essa que você veio me contar a história da tatuagem? Me conte sobre a tatuagem. Quando a gente falou, você falou, fala da minha tatuagem. Não, eu só ia mostrar uma coisa. Você quer mostrar a tatuagem? É nova? São duas novas. Duas novas? Uma que é o feito. Agora é um momento que deu que falar envolvendo o Boccard, que ao vivo não só fez uma pergunta tosca, como insistiu nela. Tudo bem? Bom dia. Como é que é o seu nome? Leonel. Leonel, eu vi que você já esperou alguns trens passarem, né? Por que você não está embarcando? É pela quantidade de gente ali? Está muito cheio para entrar e está difícil para embarcar, né? Mas você acredita que você vai conseguir pegar algum mais vazio? Ah, acho difícil. É? Um pouco é difícil entrar. A que horas você tem que chegar no seu compromisso? Tem que chegar a oito horas. Agora 7h26, você vai esperar mais quantos trens? Qual que é o teu limite? Vixe, acho que espero mais dois, no máximo. Mais dois? É. Ele está passando. Fala, Rodrigo. Fala, Rodrigo. O Leonel vai pegar a bolinha lá no Pinheiros, não? Você vai fazer onde, baldeação? Não, 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 não. Eu vou pegar o... Não, ele vai pegar a bolinha lá no Pinheiros, bolinha de tênis no Pinheiros? Ou não? Você vai pegar a bolinha de tênis no Pinheiros, o Rodrigo está perguntando ou não? Não, não, não. Eu sou o atleta lá do Pinheiros, jogo polo aquático. Ah, esse, hein? Está pensando o quê? E eu estava achando que eram os meus parceiros ali que me ajudam nas partidas, tal. Jogador de polo aquático, olha que fera. Manda os parabéns para ele. E agradece já logo de cara. Agora eu entendi. E agradece... Era uma piada interna. E agradece logo de cara o sorrisão que ele recebeu você aí. Como é bom, como já muda a vida. E tenho certeza que você sentiu isso também. Está ali, ó. E tem pedido polo aquático, está pensando. Ajudando a gente também a informar. Prefiro não comentar. Mas e para você, qual foi a pergunta mais esdrúxula e estapafurda que rolou no vídeo de hoje? Para não falar outra coisa. Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha. Manda esse vídeo via pager, via bip para o seu amigo. Manda lá para ver se eles vão curtir. Se você não é noventista, agora é a chance. Inscreva-se no canal. É na fachola, de graça. E aí você ajuda o canal e não perde os vídeos novos. Que estão sempre aqui. Todo dia tem vídeo novo. Então inscreva-se aí para não perder nada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já que... E fui! Valeu! E aí